O Partido Socialista faz muita questão com a ideia da abertura. Esse é um desafio para todos os partidos democráticos, esse é um desafio para todas as democracias. Nós levamos isto muito a sério e queremos que saibam que nos sentimos mais fortes, mais seguros de nós próprios, com a contribuição que todos vocês me deram para a construção do nosso programa político. Por isso quero agradecer ao João Correia da Cunha, ao Luís Almeida Santos, Vítor Ramos, Nuno Sousa, Ana Ferrão. Quero agradecer também a presença dos dois dirigentes dos sindicatos médicos, o Mário Jorge, o Carlos Arroz, e agradecer também a presença da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Augusta Sousa. E agradecer naturalmente a todos os independentes que quiseram vir aqui a esta sessão, dar o seu contributo para que a proposta política do Partido Socialista possa estar à altura daquilo que o país necessita na área da saúde. Com estas sessões e com estes debates, o Partido Socialista cumpre o seu dever. Como aliás foi dito também, o dever de prestar contas não substitui o direito também de as prestar. E este é justamente o momento de prestar essas contas e definir novos compromissos para o futuro. Eu, pela minha parte, cumpro o meu dever. O dever de animar o Partido Socialista em debate, naturalmente, com vários independentes e personalidades que podem contribuir para a elaboração de um programa político que dê coesão e que dê visão de futuro à proposta política progressista do centro-esquerda no nosso país. Mas quero que saibam também que o cumprimento desse dever é feito com a ideia de que o nosso país, o que neste momento precisa, é que os líderes políticos lhe digam o que é que se pode e o que se deve fazer. Porque essa é a obrigação das lideranças políticas. Infelizmente, vejo muitos outros apenas preocupados com os ataques políticos, com as agressões e com as críticas. Mas isto é o momento de todos dizermos aquilo que propomos para o país, qual o caminho, o que é que o país pode e deve fazer para enfrentar, para resolver e para melhorar a situação dos portugueses. Quem se entrega à maldicência apenas aos ataques não está verdadeiramente a cumprir o seu dever. Mas adiante, cumpramos nós o nosso, o de fazer debates com pessoas que nos podem ajudar para construir o nosso programa político e, em particular, numa das áreas mais importantes, como é a área da saúde. E gostaria de começar justamente com uma declaração de interesses, que é, digamos assim, uma perspectiva um pouco ideológica de como vejo a matéria de saúde. Isso é muito importante fazer essa declaração de interesses, já que a verdade é que sobre a saúde não há apenas uma visão técnica, embora essa visão técnica seja importante, mas também uma visão política. Porque estão em causa muitos dos valores mais importantes e essenciais das democracias modernas. Como é que eu vejo o SNS? Vejo desta forma. Eu acho que é no SNS, como porventura em nenhum outro grande serviço público nacional, talvez a segurança social se possa comparar, mas aqui no SNS estão refletidos os valores mais importantes das democracias contemporâneas. Em primeiro lugar, o valor da igualdade. Porque a aspiração deste SNS é que todos sejam tratados por igual. E quem gosta do valor da igualdade, quem aspira a isso, ou quem pelo menos aspira a reduzir as desigualdades no acesso à saúde, pode ver neste instrumento, neste serviço nacional, um poderoso catalisador dessa ambição. Nós queremos que todos os portugueses sejam tratados por igual, no que diz respeito ao acesso à saúde. Porque isso faz de nós uma comunidade nacional. E é esse elemento também que contribui para a ideia de comunidade e de partilha, e até para a ideia de nação. A verdade é que se todos formos iguais no acesso aos cuidados de saúde, isso faz de nós um país melhor. E faz de nós uma comunidade melhor. Mas também aqui no SNS se reflete aquele que é um valor essencial das democracias, que é o valor da equidade. Afinal de contas, a aspiração do SNS é que todos paguem de acordo com as suas possibilidades, através dos seus impostos, e todos sejam servidos em função das suas necessidades. A isto chama-se equidade, a isto chama-se solidariedade, a isto chama-se um seguro social que nos une. E também vos digo, é aqui no SNS que eu vejo de forma melhor representada a ideia democrática da generosidade de pôr ao serviço de todos, por igual, o que há de melhor no espírito e no conhecimento científico. É através do SNS que as melhores descobertas na área de saúde ficam acessíveis a todos os cidadãos. Sejam ricos, sejam pobres, sejam do interior, sejam do litoral, essa aspiração de igualdade no acesso à saúde é também um dos elementos mais nobres que as democracias contemporâneas podem ter. É por isso que eu vejo, se vendo assim, o SNS, considero da maior importância que neste debate haja uma referência justamente ao SNS. enquanto elemento essencial de coesão, enquanto elemento essencial de igualdade perante aquilo que é um dos serviços que a nossa Constituição considera como um dos serviços sociais que o Estado deve prestar. O acesso à saúde. E é por isso que esta é uma das áreas que mais estrutura, é por isso que se chama uma área estruturante, daquilo que nós consideramos o nosso Estado social. É assim que eu vejo o nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas justamente por lhe atribuir tanta importância na nossa democracia e também no nosso Estado social, eu olho sempre para o SNS com a ambição modernizadora. O que eu desejo é que o SNS esteja sempre à altura da sua história. Esteja sempre à altura da nobreza dos ideais com que foi fundado. E isso só se consegue enfrentando as mudanças que têm de ser enfrentadas para continuamente melhorarmos. Afinal de contas, o que é que faz do homem? Qual é o aspecto de maior nobreza no ser humano? É a ambição de melhorar sempre e sempre. Nunca estar satisfeito, não se contentar com aquilo que tem, mas ter sempre a ambição de conseguir algo mais. É esta ambição e esta nobreza que eu gosto de ver sempre no SNS. E os países que se resignaram a ter um SNS, que se deram por satisfeitos e não investiram, e não melhoraram e não transformaram, esses países condenaram o SNS a um serviço de segunda, que foi ultrapassado rapidamente por outros. E não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos, pois não. Não é que o SNS fique tudo na mesma e para que outros possam ter melhores serviços e captar, digamos assim, os utentes que normalmente deveriam vir ao SNS. É por isso que eu vejo. Um SNS, à altura dos tempos, é um SNS que pretende ser avaliado todos os anos. Permanentemente, para melhorar. E para mostrar que ele evoluiu e que hoje presta muito melhores serviços do que prestava há 10 anos e há 20 anos. E uma das coisas que mais me orgulho é poder dizer-vos, neste momento, olhos nos olhos, que todos os anos, enquanto eu fui Primeiro-Ministro, seja qual for o indicador usado, o SNS melhorou. Melhorou nos indicadores de eficiência. Desde logo começaram a haver, começaram a existir indicadores de eficiência, coisa que não existia. Eu, a propósito, e colocando aqui um parênteses, eu sou de uma geração que sempre se esforçou para que houvesse mais estatística. Eu sempre fui de uma geração que reclamou mais estatística, mais medição. E políticas mais baseadas na medição. E não políticas baseadas na intuição dos políticos. Porque sempre desconfiei disso. Eu confio mais nos resultados das estatísticas. É por isso que olho para esse argumento de um governador governar para as estatísticas com o desdém de quem acha que isso não tem nada de científico. Isso é pura demagogia. A estatística ajuda-nos a perceber a realidade. E quando a estatística muda, isso quer dizer que a realidade mudou e melhorou. E o facto do SNS ter hoje um serviço estatístico que todos os anos publica, em termos de nos dizer quantas consultas, quantas primeiras consultas e quantas consultas faz, em ordem a dizer-nos qual é a mediana do tempo de espera nas diferentes áreas da cirurgia, isso ajuda-nos a medir o nosso serviço, a ver como é que ele está a aportar-se e a melhorar aquilo que deve ser melhorado. É por isso que ter um bom sistema de informação sobre o SNS é absolutamente decisivo para termos um SNS, com franqueza, à altura dos tempos. À altura dos tempos. E o nosso dever deve ser melhorar esses indicadores. E ao longo destes quatro anos, não vou aqui fazer esse exercício, já o fiz várias vezes, todos os indicadores de eficiência e todos os indicadores de saúde melhoraram. Não fizemos mais do que o nosso dever. É verdade. Também é verdade que nos outros anos melhoraram. Porventura, não tanto como nestes quatro anos. É verdade também. Todavia, o mais que se pode dizer, ou melhor, o que se deve dizer neste momento é que ao longo dos 30 anos, como foi referido por muitos dos que intervieram, o SNS melhorou muito. E é um dos serviços públicos que pede messas na sua comparação internacional. Se nós compararmos todos os nossos serviços públicos, os mais importantes, claro está, naquilo que são os países da OCDE, isto é, os países desenvolvidos, aquilo que ocupa o melhor lugar é o SNS. E eu acho que isso se deve à qualidade e à competência dos profissionais de saúde. Afinal de contas, não foi porque houvesse melhores políticos nesta área. Foi porque realmente os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, todos aqueles que trabalham no SNS, deram boa conta do recado ao longo destes últimos 30 anos. Fizeram tudo bem? Claro que não. Há sempre espaço para melhorar e espaço para evoluir. Mas ao longo destes 30 anos, o nosso SNS, pode dizer-se que pede comparação internacional e ocupa um lugar que não envergonha Portugal, bem pelo contrário. Ao longo destes anos, e para falar do futuro, é preciso também falar daquilo que se fez e quero que se perceba qual foi a orientação que o Governo seguiu ao longo destes últimos 4 anos, nós seguimos fundamentalmente 5 linhas de reforma. Não vou desenvolvê-las, mas vou assinalá-las pela importância que tem. primeira e, porventura, a mais importante, a reforma dos cuidados de saúde primários. Já foi aqui muito falado. Mas acredite, Sra. Doutora, que foi um prazer ouvi-la falar da sua experiência. Eu estive nesse Conselho de Ministros onde isso foi decidido. E lembro-me bem do entusiasmo com que o Ministro da Saúde defendeu a criação das unidades de saúde familiar. Eu lembro-me, aliás, na altura de dizer devíamos arranjar um termo melhor para isso. Mas, enfim, saúde familiar também parece amigável. Mas o primeiro termo não era esse. Mas também notei aquilo que era a desconfiança das finanças. Será que isso realmente vai dar resultado? Bem, eu quero apenas dizer-vos o seguinte, esta foi uma mudança absolutamente decisiva nos cuidados de saúde primários. Eu lembro-me bem da minha própria experiência à primeira vez que visitei uma. Eu acho que foi até em Torres Vedras. E a minha primeira impressão lembro-me ainda bem tenho ainda restado no meu espírito foi quando cheguei verifiquei que aquela unidade de saúde familiar tinha fixado no átrio os resultados do inquérito de satisfação. Ora, para aqueles que, como eu, estão familiarizados com as questões de gestão também tive que aprender de gestão ver um organismo de saúde novo, recentemente criado, preocupado com o nível de satisfação do utente e valorizando-o de tal forma que até o coloca no átrio da unidade de saúde familiar isso foi para mim uma revelação e um sintoma claro que as coisas estavam a mudar. Afinal de contas ali estavam uma série de funcionários que se sujeitavam àquilo que é um julgamento muitas vezes impiedoso e muitas vezes até injusto por parte dos cidadãos que muitas vezes não consideram aquilo que são as dificuldades com que os próprios profissionais trabalham. Mas essa mudança de pormos pessoas de diferentes competências juntas a funcionar em equipe para servir melhor as pessoas sempre me pareceu um ovo de clube. E afinal de contas apesar das resistências de muita gente lembro-me no Conselho de Ministros da satisfação do Ministro das Finanças quando recebeu um relatório da Inspeção Geral das Finanças falando nos ganhos de eficiência que as unidades de saúde familiar representaram para o Serviço Nacional de Saúde. Esta foi uma das reformas mais importantes que foi feita em Portugal nos últimos anos. E afinal de contas temos hoje estes são os dados do Ministério da Saúde mais 250 mil portugueses que têm hoje médicos de saúde e que não teriam se as unidades de saúde familiar não existissem. Claro está o trabalho está todo feito não, certamente que não há muito por fazer mas decidimos fazê-lo também desta forma porque esta forma parece-me que é melhor porque primeiro é voluntário ninguém é obrigado depois precisávamos também de um período de teste para verificar onde estavam as maleitas as deficiências corrigimos aliás alguns aspectos também da remuneração para que motivássemos esses profissionais e julgo que estamos agora em condições de poder dizer que na próxima legislatura concluiremos esta reforma das unidades de saúde familiares com a cooperação de todos os profissionais de saúde. Segunda área de reforma rede de cuidados continuados também nunca foi o nome com o qual eu simpatizasse porque se nós perguntarmos aos portugueses o que é a rede de cuidados continuados desenganem-se os portugueses não saberão pelo menos enquanto não passarem uns anos sobre esta rede mas a rede de cuidados continuados pareceu-me sempre uma das reformas mais importantes que nós faríamos pela simples razão que quem está de fora e que não está tão familiarizado com as questões do Serviço Nacional de Saúde olha para ele e diz bom o Serviço Nacional de Saúde tem aqui uma responsabilidade se quer servir as pessoas bem deve perceber que o país mudou e deve mudar com o país ora qual foi a principal característica que evoluiu ao longo destes últimos anos na sociedade portuguesa o envelhecimento da nossa população é por isso que nós temos que preparar o nosso sistema o nosso serviço de saúde para melhor servir os idosos e o principal problema que tínhamos lembro-me bem desses debates no Conselho de Ministros era realmente com os idosos que ali ficavam nos hospitais depois das suas intervenções e não sendo bem assistidos e por outro lado também gastando uma fortuna ao Serviço Nacional de Saúde aquilo que nós fizemos de construir unidades que se destinam à reabilitação do idoso intervencionado reabilitação fundamentalmente enfim há convalescença há também cuidados mais demorados mas esse investimento na reabilitação em dar ao idoso independência e autonomia para poder regressar ao seu domicílio isso é uma das evoluções mais importantes desta legislatura antes não havia e agora há e agora há uma rede de cuidados continuados que no fundo reconhece como a nossa população envelheceu e reconhece a necessidade de prestar cuidados especializados a essas pessoas libertando os hospitais para poderem prestar os cuidados hospitalares que são mais exigentes mais sofisticados e que exigem um outro tipo de gestão que não essa gestão a que estávamos habituados a ver nos nossos hospitais tantos idosos que para ali estavam um pouco acamados sem receberem alta pela simples razão que não havia esses cuidados deve ser por isso que se chamam continuados que exigem muita intensidade e muita proximidade com o idoso terceira área de reforma ao longo destes anos a reforma também da rede hospitalar e dos cuidados hospitalares em particular na reforma que foi muito debatida das urgências e porventura não custa admitir que talvez aí nessa reforma o governo não tivesse tido todas as precauções que uma reforma dessas deve exigir por parte dos políticos que têm a obrigação de executar porque não basta ter razão tecnicamente é preciso também ser sensível àquilo que são muitos dos aspectos psicológicos que rodeiam a saúde e isso foi o que nos aconteceu enfim essa reforma está em marcha está em desenvolvimento alguém aqui disse que aliás ia abrir uma urgência num dos hospitais uma urgência uma urgência básica e isso resulta já desta reforma essa reforma está em marcha mas nós corrigimos rapidamente o erro de só encerrar aqueles serviços que realmente não estão a honrar o Serviço Nacional de Saúde e é preciso dizê-lo com todas as letras porque grande parte desses serviços não oferecem um nível de segurança que um Serviço Nacional de Saúde do século XXI deve oferecer e apesar de se compreenderem os aspectos psicológicos a verdade é que corrigimos rapidamente por forma a que abríssemos primeiro os novos serviços para depois encerrarmos só posteriormente e para que as pessoas não se sentissem que havia ali algum desinvestimento do Estado mas também vos quero dizer o seguinte as reformas têm que ser feitas também com alguma coragem porque não há reformas que sejam também sempre aplaudidas e recebidas com grande entusiasmo é preciso ter a coragem também de resistir aos obstáculos às incompreensões e às críticas injustas a este propósito gostaria de contar uma história logo no início em 2005 o Ministro da Saúde pediu-me uma conversa para me dizer o seguinte é preciso encerrar alguns blocos de partos no nosso país porque temos aqui um relatório relatórios internacionais e a própria Organização Mundial de Saúde não permite que tenhamos blocos de partos que tenham um X número de partos por abaixo de um X número de partos que eles consideram o limiar técnico admissível para que o erro médico seja evitado e para que as pessoas tenham a segurança e a confiança no Serviço Nacional de Saúde na parte de assistência materno-infantil e eu disse ao Ministro da Saúde que se isso era assim fiquei muito convencido tecnicamente que deveríamos fazer e pensei sinceramente e honestamente que essa reforma ia ser mais bem recebida do que foi para pôr as coisas desta forma claro que eu esperava a demagogia costumeira mas eu quero dizer-vos o seguinte uns anos antes a Ministra da Saúde que se chamava Leonor Beleza nessa altura decidiu encerrar 150 blocos de partos e eu lembro-me dessa altura e lembro-me do que eu próprio dizia quando era deputado do Partido Socialista contra o Governo sempre achei que isso era um desinvestimento na proximidade sempre achei que se calhar é verdade que agora as crianças vão nascer nos táxis nas ambulâncias 10 anos 10 anos depois foi essa mudança e essa reforma que permitiu que Portugal tenha hoje um dos melhores indicadores do mundo em termos de assistência materna ou infantil foi uma reforma portanto feita no sentido de concentrar os recursos concentrar os recursos os recursos técnicos e principalmente os recursos humanos para prestar melhores serviços às grávidas portuguesas com isso um dos principais indicadores de saúde que é a mortalidade infantil veio a PIC e portanto pensem eu bom como esse debate já existiu no passado talvez não exista agora o debate repetiu-se exatamente da mesma forma os mesmos políticos disseram as mesmas coisas como se nós não tivéssemos tido a experiência de verificar que esse encerramento dos blocos de partos levaram a melhorias de saúde e não o contrário enfim mas a política é o que é e portanto também na rede hospitalar nós fizemos umas mudanças ao serviço da ideia de servir melhor isto é ter mais eficiência com os mesmos recursos mas principalmente com a ideia que nós não devemos recusar fazer aquilo que devemos fazer para melhorar o Serviço Nacional de Saúde e que é um erro não apenas por falta de coragem ou porque isto vai causar umas maçadas ou porque as coisas estão assim estruturadas deixar de fazer aquilo que temos que fazer quarto ponto refiro-me agora à gestão à economia refiro-me agora à competência na gestão do Serviço Nacional de Saúde para vos dizer o seguinte eu não posso fazer melhor elogio ao Serviço Nacional de Saúde se não dizer que ao longo destes quatro anos o Serviço Nacional de Saúde cumpriu rigorosamente o orçamento que estava definido no Orçamento Geral do Estado não há melhor elogio porque acreditem uma das áreas e um dos flancos onde se atacava mais o Serviço Nacional de Saúde era com o desperdício e a direita política portuguesa sempre atacou o Serviço Nacional de Saúde acusando de falta de critério de gestão de falta de competências de gestão de desperdício e de dinheiro mal emprego e de nunca cumprir os orçamentos aliás há um belíssimo indicador para medir isso ao longo destes últimos 30 anos houve salvo erro 5 anos em que não foi apresentado o orçamento retificativo só 5 nos 30 houve sempre em 25 se não são 25 são 24 23 estou a citar memória mas foram raros os anos em que os governos não foram obrigados a apresentar um orçamento retificativo e sabem porquê? na maior parte dos casos a única razão para o orçamento retificativo se chamava Serviço Nacional de Saúde era tal e qual como alguém disse não sei se o primeiro orador que se chegava a junho e depois ia-se buscar o dinheiro olha dá cá o dinheiro porque não chega já isto não é meio de gerir os dinheiros públicos não é e a lição que nós demos nestes últimos quatro anos como foi dito aqui pelo Sr. Presidente do Hospital é esta é possível gerir bem e é possível adquirir competências de gestão e acho que todos os hospitais deram um belíssimo contributo para que hoje o Serviço Nacional de Saúde se possa apresentar como um serviço que tem competências de gestão que sabe estar a gerir dinheiro dos contribuintes portugueses muito importante e que deve aplicar esse dinheiro para servir melhor ainda todas as pessoas este é o melhor elogio que eu posso fazer ao Serviço Nacional de Saúde porque venceu essa pecha essa dificuldade essa lacuna esse flanco onde a direita atacava permanentemente eles são fazem muito desperdício eles não são eficientes eles não cuidam do nosso dinheiro eles gastam à tripa forra esse flanco foi limitado e evitado nestes últimos anos porque afinal de contas eu sou primeiro-ministro já há quatro anos e nunca apresentei um orçamento retificativo a não ser no primeiro ano e foi por razões que têm a ver com o facto do anterior governo ter deixado um orçamento que não previa as despesas que deviam estar previstas é por isso que ao longo destes anos uma das reformas que nós introduzimos a benefício do Serviço Nacional de Saúde foi essa uma gestão rigorosa uma gestão eficiente e uma gestão em que as pessoas confiam eu vejo bem a atitude que as finanças hoje o Ministério das Finanças tem com o Ministério da Saúde não tem a ver com 2005 a atitude é muito diferente de mais confiança e de mais partilha das dificuldades acreditem que isso é da maior importância para aqueles que gostam do Serviço Nacional de Saúde e não gostavam de o ver atacado como o havíamos atacado durante tantos anos finalmente acesso aos medicamentos no primeiro discurso que fiz quando tomei posse de Primeiro-Ministro referi-me justamente à ideia que nós devíamos ter medicamentos sem receita médica vendidos fora das farmácias na altura isso pareceu para muitos impossível impossível a verdade é que isto hoje já existe do nosso país e de forma digamos assim não direi massificada mas muito vulgarizada mas para além disso a política de medicamentos que nós seguimos foi uma política que permite hoje um melhor acesso por parte do cidadão ao medicamento eu quero recordar apenas o seguinte nós fizemos algumas coisas que ainda há uns anos atrás toda a gente considerava impossível e eu sei do que estou a falar fui deputado durante muitos anos e fui membro do governo durante muitos anos hoje há farmácias nos hospitais quando é que vocês achavam que isso era possível? há uns anos atrás toda a gente achava que isso nunca veria à luz do dia hoje temos uma farmácia no Santa Maria e parece que ainda temos em outros sítios em Leiria em Faro já não sei em que outros hospitais temos hoje as farmácias estão abertas mais tempo do que estavam a merced daquele acordo que fizemos com a Associação Nacional de Farmácias e há medicamentos que se vendem fora das farmácias porque não havia razão nenhuma para se venderem só nas farmácias eu quero também dizer-vos porque acho que é justo dizê-lo e dê-lo-ei que aquele compromisso que fizemos com a Associação Nacional de Farmácias foi um compromisso que serviu muito à saúde dos portugueses porque terminou com alguns tabus e há alguns tabus que todos achavam que nunca terminariam por exemplo a propriedade das farmácias já não é exclusiva de farmacêuticos e isso é em benefício daquilo que é um setor moderno que verdadeiramente quer que saibam isto eu considero que as farmácias prestam um serviço público aos portugueses e é um serviço público prestado por privados que é da altíssima categoria e que merece uma regulação próxima do Estado o Estado não pode aliar-se disso e por isso tem o dever como fizemos de impor mudanças foi aquilo que fizemos nesse compromisso da saúde e acho que a atitude das farmácias foi uma atitude responsável de quem percebeu que as farmácias tinham também que mudar para poder servir melhor as pessoas e acho que esse acesso aos medicamentos foi muito positivo tal que foi positivo a evolução que tivemos no consumo de medicamentos em particular dos genéricos a evolução dos números não deixa dúvidas relativamente a essa matéria estes são os 5 pontos que estruturam digamos assim a nossa visão para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde e para a elevação dos ganhos em saúde vou-me dispensar de citar aquilo que são os números constantemente apresentados por nós para significar a evolução também nos dados de eficiência e nos ganhos de saúde que o Serviço Nacional de Saúde permitiu mas gostaria de terminar com 3 compromissos que resultam do estudo que já fizemos o primeiro é o seguinte a reforma que nós temos prevista para os cuidados continuados e que tínhamos prevista para atingir em 10 anos isto é em 2016 achamos hoje que é possível cumpri-la em 2013 quer dizer nós queremos assegurar a cobertura nacional da rede até ao fim da próxima legislatura até 2013 isso significa duplicar o número de lugares que existem hoje em que estão contratualizadas 7 mil camas para chegar às 15 mil camas e assim estruturar uma rede de cuidados continuados que possa servir os nossos idosos e possa honrar aquilo que é a aspiração do Serviço Nacional de Saúde de tratar com bons ganhos de saúde e com bons cuidados de saúde os nossos idosos por outro lado queremos também na próxima legislatura completar a criação das unidades de saúde familiar que tão bons resultados têm dado e essa criação das unidades de saúde familiar é também essencial para estruturar uma reforma que começou há 4 anos atrás que se consolidou que ganhou experiência e que deve agora universalizar-se em todos os serviços com as unidades de saúde familiar em todo o Serviço Nacional de Saúde finalmente quero também deixar uma ideia que diz respeito ao cheque dentista como sabem esse foi um dos programas mais inovadores que lançamos da saúde oral e começamos com esse cheque dentista que abrange já no ano 2009 os alunos com 7 10 e 13 anos e que englobam hoje 200 mil crianças nós queremos ampliar progressivamente esta cobertura porque sabemos bem as dificuldades e o impacto económico que isto tem nas famílias portuguesas por isso o compromisso que vamos assumir é de garantir até ao final da legislatura o acesso a cuidados de saúde oral através do programa Cheque Dentista de todas as crianças e todos os jovens dos 4 aos 16 anos aqui está um programa para os próximos 4 anos um programa que tem naturalmente como objetivo consolidar as reformas que fizemos dar-lhe agora uma expressão mais universal na área de cuidados continuados na área que diz respeito aos cuidados primários de saúde e na área que diz respeito aos novos tratamentos eu nunca esquecerei que um dos momentos que tivemos no governo em que foi necessário fazer opções relativamente ao Serviço Nacional de Saúde essas opções sempre foram feitas escolhendo o serviço recordo-me bem do debate que tive com a senhora Ministra da Saúde quando fomos confrontados com o problema da oftalmologia no nosso país e com o que estava a acontecer com as listas de espera e muitos nos aconselhavam a recorrer ao privado e muitos nos aconselhavam a dizer isto não se resolve no Serviço Nacional de Saúde é preciso fazer contratos fora e a senhora Ministra sempre me disse que era possível fazê-lo dentro e com contratos e com objetivos com alguns dos centros de oftalmologia do Serviço Nacional de Saúde escolhemos essa via fizemos esses contratos e os resultados estão à vista definindo esses objetivos definindo também os incentivos nós conseguimos resultados absolutamente notáveis que resolveram o problema e reduziram substancialmente as listas de espera que eram realmente um problema muito sério porque não ter ter listas de espera exageradas no que diz respeito às cataratas é uma violência que não tem razão nenhuma de existir já que se trata de uma operação simples muito rápida e que produz uma significativa alteração da qualidade de vida em tantos dos nossos compatriotas é por isso que sempre que nos foi dado escolher escolhemos pelo Serviço Nacional de Saúde e a esse propósito desculpem para completar faço mais duas referências a primeira é esta eu queria também que ficasse claro que a orientação política do governo de agora e do futuro se naturalmente a escolha dos portugueses for a escolha pela continuação do Partido Socialista no governo será o de valorizar o Serviço Nacional de Saúde não com recurso a parcerias público-privadas para que os hospitais públicos sejam geridos por privados a nossa posição está muito bem espelhada quando se tratou de resolver o problema do Amadora Sintra e o meu ponto de vista é este nós podemos fazer parcerias público-privadas para a construção do hospital e até para vários serviços dentro do hospital lavandarias coisas desse tipo não para a gestão clínica porque acho que isso é um erro de gestão isso até nem tem nada de ideológico tem apenas um fraco conceito de gestão por trás porque a verdade é que a experiência nos ensina que o Estado gasta mais a fazer os contratos e a vigiar os contratos do que se for ele a gerir diretamente nada substitui a gestão direta é por isso que os contratos que nós fizemos nós honramos claro está os contratos que vinham de trás e os concursos que estavam em desenvolvimento porque prepararmos esses concursos pagaríamos ainda mais mas todos os hospitais que fizemos e que nós lançámos o de Todos os Santos o do Algarve são lançados com a ideia de que podemos fazer uma parceria pública ou privada para um privado construir o edifício mas ser o Serviço Nacional de Saúde a gerir o hospital e este é um ponto da maior importância da maior importância porque aqui se separam as coisas porque realmente todos aqueles que têm insistido na gestão privada do Serviço Nacional de Saúde têm-se recusado a olhar para as experiências que têm sido feitas em todo o mundo e quero também dizer-vos mais do que isso é um prazer para um europeu que sempre viu nos Serviços Nacionais de Saúde de Portugal e da Europa um esteio do modelo social europeu ver agora os Estados Unidos a queirem copiar o Serviço Nacional de Saúde europeu pela simples razão que eles perceberam que o mercado nos Estados Unidos não produz aquilo que os Serviços Nacionais de Saúde europeus produzem e agora ver o Presidente Obama numa luta política difícil para convencer os americanos que é preciso criar um Serviço Nacional de Saúde americano isto trata-se da vitória daqueles que sempre acreditaram que um Serviço Nacional de Saúde era importantíssimo para garantir saúde para todos finalmente um dos nossos oradores falou da sua experiência na Universidade do Minho eu nasci uns anos antes de si já reparei mas eu estava no Conselho de Ministros quando foi decidido a Universidade de Medicina em Braga porque ao mesmo tempo foi decidida também na Covilhã e lembro-me bem do debate e lembro-me bem dos preconceitos que tivemos que enfrentar e para muita gente isso seria democratizar excessivamente o ensino médico democratizar excessivamente o acesso à medicina e não assegurar como devíamos os cuidados que devíamos ter com o ensino da medicina será que eles lá no interior saberão fazer estes cursos? é com grande prazer que o ouvi falar da sua experiência uma experiência aliás que é avaliada avaliada por uma organização internacional e que se pode apresentar como uma das mudanças que introduzimos no ensino médico que está mais ao serviço do país foi justamente por isso também porque sabemos que há muita gente que não está de acordo mas fizemos isso com o objetivo de servir melhor o país quando criámos no Algarve um curso para licenciados poderem tirar um curso de medicina porque sabemos que há muita gente que tem essa expectativa esse querer e esse desejo e sabemos também que o país precisa de mais médicos e devo dizer-lhe o seguinte nos anos 80 quando nós decidimos com mais dinheiro formar menos médicos isso foi um erro colossal para o nosso Serviço Nacional de Saúde e foi um erro colossal também para a saúde dos portugueses é por isso que o investimento na formação médica é um investimento da maior importância quero terminar aliás com uma saudação aos sindicatos médicos pela participação que tiveram na negociação com o governo sempre aivados naturalmente daquilo que lhes compete defender o interesse dos seus associados mas sempre aivados também da ideia que é preciso defender o Serviço Nacional de Saúde e a Saúde dos Portugueses muito obrigado a verão